Olá, um avião de pequeno porte caiu logo após a decolagem numa pista do distrito de Luzimangues, perto de Palmas, por volta das 8h15 da manhã deste domingo. O corpo de bombeiros confirmou que os seis ocupantes da aeronave morreram carbonizados. O avião que tinha como destino Goiânia levava o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira e quatro jogadores, Lucas Prachedes, Guilherme Noé, Ranulli e Marcos Molinari. O time do Palmas ia enfrentar o Vila Nova pela Copa Verde nesta segunda-feira, às 4h da tarde, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. O Vila Nova, por meio de nota, disse que recebeu com profunda tristeza a notícia do acidente aéreo que matou o presidente e jogadores. Nas redes sociais, os organizadores da Copa Verde também lamentaram o acidente. Você acompanha novas informações sobre a repercussão no G1 Tocantins e na nossa programação.